Aí galera, ó, estamos aqui no segundo exame, segundo exame de Covid do Valen, é? Como que é o Valen? Tá animado? Não Nem um pouquinho? Zero Zero animação É, mas hoje nós vamos fazer aquela filmação mesmo Horrível Até já Aí galera, ó, hoje é o dia de filmar o Valen aqui fazendo o teste Fazendo o teste Vamos lá, vamos a isso Vamos a isso Olá Vamos lá Segundo teste do Covid Ele vai abrir a porta, ele vai abrir a porta, acho, Valen Quer abrir a porta? Quebra a porta? Não Se quiser puxar os outros, é mais fácil É que dói Não, não vire de cara, não vire de cara Tá, pronto, não tá, já tá feito Eu até vou contar os segundos Vamos lá na outra metade, vai Fica quietinho, fica quietinho, vai Pronto, tá feito Demoraram cinco segundos Cinco segundos dessa vez Obrigado amigo, bom trabalho pra vocês E o pessoal, terminou o teste Demorou cinco segundos Na outra parte Então, não se esqueçam de dar like Inscrevam-se E não se esqueçam de ativar o sininho Então, tchau